E jogue as mãos pra cima E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Liberes pra vasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa Incessa a batida Sinta a melodia Deixa o som te envolver Quando o DJ tocar a música E apagar a luz É pra mexer Porque eu só canto na boca Da galera agitada E eu aqui, sem você Eu não consigo segurar Seu corpo pede pra dantar Pode ir, vai A pista vai perder E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Liberes pra vasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança E você não cansa E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Liberes pra vasa E a festa não para E jogue as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa É muito bom curtir essa emoção Dessa balada não vou esquecer O cara que eu vou falar Não pra refrescar Eu vou perder até amanhecer Porque eu sou a pessoa lutada A galera tá agitada E eu aqui sem você Eu não consigo segurar Seu corpo pede pra usar Pode mais, a pista vai perder E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e se avasa Que a festa não para E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Libera e se avasa E a festa não para E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa Eu queria você E joga as mãos pra cima Aqui pra me abraçar É só entrar no clima É só entrar no clima Libera e se avasa E a festa não para E joga as mãos pra cima É só entrar no clima Seu corpo balança e você não cansa E joga as mãos pra cima É só entrar no clima E joga as mãos pra cima E joga as mãos pra cima Transcrição e Legendas Pedro Negri